Música Toma cuidado para me generalizar E principalmente tome cuidado com o caráter de mãe E eu sou o nosso caráter 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 Eu sou o nosso caráter E eu sou o nosso caráter E eu sou o nosso caráter Eu sou o nosso caráter E eu sou o nosso caráter Eu sou o nosso caráter E eu sou o nosso caráter E eu sou o meu irmão 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 Eu sou o meu irmão Eu sou o meu irmão E 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 eu sou o meu irmão Obrigado.